Piscininha Amor Isso aqui tá bom demais E aí levei Que delícia demais, hein? Piscininha Amor, Piscininha Amor Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha Amor, Piscininha Amor Pra gente se beijar Ah, que momento Eu nunca vou te esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí levei Isso aqui tá bom demais E aí levei Que delícia demais Piscininha Amor Piscininha Amor Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha Amor Piscininha Amor Cadê a guitarrinha? A guitarrinha? Cadê, cadê? Andrade Downloads Quem tá feliz o Pernambuco joga a mão Meste o swing pro papai, vai, 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 vai Oh, 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 oh No verão, na zona e paretão As meninas nascem doi até na terra e o sol Vai no verão, todo mundo vai dar Dá pra entender, só toca o Xande a milhão Chama, chama, chama na pressão Chama, chama, chama na pressão Chama, chama, chama Sempre a conversa, quem não vai me dançar E como eu não danço, Xande chama na cara Chama, chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama Chama na cara, chama Sempre a conversa, quem não vai me dançar Desmenindo, descendo até o chão No verão, todo mundo doidão Dá pra entender, só toca o Xande a milhão Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama E pra conversa, quem, quem, quem não vai me dançar Como eu não dançar Como eu não dançar Como eu não danço, papai champe Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama na cara Chama, chama, a cara Chama, chama, chama Oh, bico indiferente, Cébado Vai Cébado não, Cébado Vai E na guitarra, Tiago, só pode Cébado não, Cébado Cébado não, 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 C